Inequação na forma de quociente Olá alunos! Vamos para a aula agora de inequação na forma de quociente. Um interessante exercício aqui. Se gostou da nossa videoaula, marque positivo para a gente aí e se inscreva no nosso canal www.youtube.com.br matusalém martins. Vamos lá! Inequações quocientes na variável x são aquelas apresentadas na forma. Agora, f de x dividido por g de x, maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero, menor ou igual a zero. Resolver a inequação. x menos 3 sobre 2x menos 1, maior que zero. Facilitou, né? Como não apareceu o igual, não vai ter restrição, porque o meu denominador não pode ser igual a zero. Então, beleza. Eu separo. f de x é igual a x menos 3. zero igual a x menos 3, x igual a 3. É uma função crescente, o a é maior que zero. Então, está aqui negativo e positivo. Faço o estudo agora de g de x. 2x menos 1. Então, zero igual a 2x menos 1. 2x igual a 1, x igual a 1. Também é crescente, que o zero da função é 1,5, mais e menos. Faço o estudo agora. Os valores são o 1,5 e o 3. Tomar muito cuidado, tem gente que põe aí fora de ordem e erra tudo, hein? Então, função f, função g e o resultado. Então, função f, função g e o resultado. Beleza? Então, vamos aqui. A função f é o 3. Antes negativo, depois positivo. Função g é o meio. Antes negativo, depois positivo. Tá? Como é maior que intervalo aberto aqui e aqui, né? E aí teremos menos vezes menos, mais, menos vezes mais, menos, mais vezes mais, mais. Como o exercício está pedindo maior que zero, maior que zero é positivo, é pra cá ou pra lá. Então, solução x que pertence aos reais, tal que x menor do que meio, ou x maior, dá pra enxergar aí, do que 3. Tranquilo? Tá aí, pessoal. Mais um exercício resolvido. Vamos aqui a esse nosso segundo exemplo aqui de como resolver uma inequação quociente. Tá bom? Lembrando, gostou do nosso vídeo? Marque positivo. Se inscreva no nosso canal, www.youtube.com.br Matusalém Martins. Tá tudo sobre matemática pra você. Bom, o que é fácil, né? Primeiro vou tirar o mínimo. E o mínimo é x mais 1, tá? Já passando 3 pra cá, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. x menos 1 sobre x mais 1, menos 3, maior ou igual a zero. Então vai ficar x mais 1 dividido pra x mais 1, x mais 1. x menos 1, desculpe. Aí aqui é como se fosse sobre 3, sobre 1, né? x mais 1 dividido para 1, x mais 1 vezes 3. Então vai ficar menos 3 vezes x mais 1, maior ou igual a zero. Tá? Tirei o mínimo da inequação toda, simplifico o mínimo. Então, 1. Aqui não simplifica não, desculpa. Na verdade, né? x mais 1 aqui. Não cortei, hein? Não cortei, não cortei. É só até aqui que eu tirei. É a força do hábito, tá? Aqui a equação é diferente. É só até aqui. Então vai ficar x menos 1, menos 3x, menos 3, sobre x mais 1, maior ou igual a zero. Opa, agora tá certinho. Tá? Muito bem. x menos 3x, menos 2x, menos 1, menos 3, menos 4, sobre x mais 1, maior ou igual a zero. Tranquilo? Tudo bem. Então tá aqui o f e o f de x e o g de x. Mas vou fazer o estudo, né? Então se f de x é menos 2x, menos 4, acho o zero, né? 2x igual a menos 4, x igual a menos 2, tudo bem? Faço o estudo do sinal. Aqui a função é decrescente. A raiz é menos 2, tudo bem? Então, mais pra cá, menos pra cá. O g de x é o x mais 1. Então, zero igual a x mais 1, x igual a menos 1, correto? Aqui a função já é decrescente. Menos 1, tá? Menos de um lado, mais do outro. Tranquilo? Beleza. Então aqui, f g, resultado. Então tá aqui, menos 2 e o menos 1, que são as raízes, f g e aqui o resultado. Tudo bem. F é menos 2. Aqui o menos 2, antes, mais, depois, menos. g é o menos 1. Menos 1. Antes, menos, depois, mais. Multiplicou, vai ficar menos, vai ficar mais, vai ficar menos. Tudo bem? Só lembrando o seguinte, que o x mais 1, ele tá no denominador. Como aqui fala maior ou igual a zero, só que aqui não pode ser zero. Tá? Então, fazer aqui a restrição, que o x tem que ser diferente de menos 1. Então aqui, ó, o intervalo é aberto. Já no outro pode ser fechado, tá? Com menos 2, não tem problema nenhum, não. Então, como tá pedindo maior ou igual, né, o que que a gente vai procurar? Onde tá o mais? Então tá aí a nossa solução, tá? Então, x que pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 2 e menor do que o 1. Tranquilo? Então, exercício fácil. Tomar esses cuidadozinhos, né, que às vezes a gente, você vê que até eu me confundi, a gente vai resolvendo como se fosse equação, mas em equação tem alguns cuidados próprios. Tá? Então vá devagar que você vai conseguir resolver os exercícios. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula, pessoal. Tchau. 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 Tchau.